Já está aqui no estúdio da 100,3 da Onda Oeste, o prefeito de Pili, doutor Paulo César Vaz. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, todos os ouvintes da Onda Oeste. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta segunda-feira. Parabenizar, Edgar, Paulo, toda a equipe de jornalismo da Onda Oeste. Muito obrigado. O prefeito está aqui, nós vamos tratar com ele dois assuntos. Primeiro, a questão de segurança nas escolas, tendo em vista o ocorrido em Blumenau. E todos os gestores públicos estão se mobilizando nesse sentido no Brasil para medidas de segurança. E um outro assunto que nós vamos trazer é a questão da vinda de mineradoras aqui para Piuí, para exploração de minério aqui na região do Araras. E eu chamo a atenção de todos que nós temos informações oficiais em relação a este assunto e informações que vai sanar muitas dúvidas da nossa população. E daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Porque primeiro, nós vamos, Paulo, a Pimenta. A Roselinha Morim, ela está ao vivo com o prefeito de Pimenta, o Geovânio. Hoje pela manhã, nós tivemos aí algumas informações que circularam pelas redes sociais, dando conta de informações de que havia a intenção de algumas pessoas, ou de alguma pessoa, de invadir alguma escola lá da cidade de Pimenta. Então a Roselinha Morim está lá, ao vivo com o prefeito, que ele vai trazer informações se isso é uma fake news, que medida que eles estão tomando em relação a isso. Vamos falar com a Roselinha. Boa tarde, Roselinha. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Prefeito Paulo. E a todos os ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo. É isso mesmo, Edgar. Eu estou aqui no gabinete da prefeitura e falo agora com o prefeito Giovanni Macedo sobre esta informação que circulou nas redes sociais. A gente ainda não tem aí as informações, né, se é fake news ou não, mas o prefeito já conversou aqui com a gente, vai falar agora novamente o que é que ele está resolvendo quanto a isso. Ele já reuniu hoje com a polícia militar daqui de Pimenta e amanhã terá uma outra reunião. Ele vai nos falar agora. Boa tarde, prefeito Giovanni. Obrigada por nos receber aqui e nos falar sobre esta condição aí das escolas que todos os pais aqui de Pimenta, principalmente, estão preocupados. O que o senhor tem para nos falar sobre isso? Sobre a segurança das escolas aqui do município. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, doutor Paulo. Nosso colega prefeito aí, nosso líder, né, doutor Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Um pouco preocupado, né, Roseli, com esse momento que hoje a gente está vivendo aqui em Pimenta, mas desde ontem, a hora que eu fiquei sabendo que estava circulando nas redes sociais, os pais me procurando, as diretoras me ligando, a gente já tomou providência. Acionei a polícia militar e reforcei hoje na parte da manhã todas as portas das escolas nossas aqui de Pimenta. E a gente vai reunir amanhã também com polícia civil, polícia militar, a todas as lideranças nossas aqui da nossa cidade, para que esse caso é um caso que apareceu aqui, ele é um caso a nível de Brasil. Então a gente vai acionar as autoridades competentes para que venha descobrir que eu acho que isso é um fake news, mas a gente tem que descobrir se realmente é uma fake news que está perturbando a nossa vida, não só em Pimenta, mas sim em mais cidades do Brasil. Sim. Prefeito, quais são as medidas agora, já de imediato, que o senhor tomou? De imediato eu coloquei, dobrei o policial aqui nas portas das escolas, segurança já entra amanhã em todas as escolas, câmaras e reforço nos muros também, já estou colocando, que era que é preocupante, não tiro a razão dos pais, não mandar os alunos para as escolas, mas eles podem ficar tranquilos, que era uma semana de prova, já conversei com a nossa secretária de educação, dona Goretti, não vai aplicar prova, então pode ficar tranquilo, e a gente vai amenizar e resolver a situação o mais rápido possível. É certo. E, prefeito, amanhã o senhor disse que virá o delegado regional de Formiga e também o presidente do Rotary, as diretoras das escolas. Quantas escolas são aqui em Pimenta? Pimenta são três escolas e duas creches. A gente vai estar reunido com todos eles, com o delegado da Polícia Civil, ao pessoal da Polícia Militar, a todas as lideranças, para que a gente deixe a nossa população o mais tranquilo possível que a gente puder. Vamos a prevenir. Espero que isso seja realmente uma fake news, porque a gente que não é muito entendedor de rede social, a gente viu que tem algumas coisas naquelas publicações deles que a gente vê, parece que é uma pessoa amadora que fez. Então, a pessoa certa, que sabe trabalhar com isso, as autoridades competentes para isso, vai dar para nós um resumo final dessa publicação. Está certo. O importante é que, mesmo se for fake news, diante de tanta violência que tem acontecido em vários locais, em várias cidades, como foi em Blumenau, em São Paulo, é importante que as escolas fiquem mais seguras, porque são crianças e professores que estão ali como alvo fácil para essas pessoas que têm maldade no coração. É verdade. Ali são seres humanos, são vidas. Então, a gente tem que tomar as providências antes de acontecer, fazer a nossa parte, entendeu? E é isso que a gente está fazendo o mais rápido possível aqui no nosso município. Alguma pergunta, Edgar, que você queira fazer para o prefeito Giovanni Macedo? Roseli, só transmita a ele a nossa solidariedade, por que o Pimenta está passando por essa situação. Como ele disse, não sabemos se é fake. Provavelmente pode ser uma fake news. E coloca a Rádio Andoeste à disposição para desmentir qualquer situação, levar a informação correta para os nossos amigos aí de Pimenta e agradece ele pela gentileza de ter nos atendido. Tá certo, Edgar. Então, Edgar, agradece por você ter nos recebido e também deixamos aqui a Rádio Andoeste à disposição para que, se quiser desmentir alguma coisa, informar alguma coisa para a população amiga aqui de Pimenta. Ele quer falar um pouquinho, só um minuto, Edgar. Edgar, em seu nome, da Roseli, quero agradecer o espaço que vocês vieram aqui até Pimenta para que a gente pudesse levar essas informações mais precisas à nossa população. Muito obrigado pelo atendimento à nossa cidade. Então, muito obrigada, prefeito, e parabéns por você estar atuando aí na frente, como você disse, para prevenção é sempre mais importante. Roseli Amorim para o programa do meio-dia. Obrigado, Roseli. Falando ao vivo, diretamente de Pimenta. Paulo, situação triste, né? Delicada, né, Edgar? E é importante ressaltar as informações que o prefeito passou, notei as principais aqui. Ele disse que reforçou, então, a segurança na porta das escolas, vai fazer a instalação de câmeras, né, para poder fazer esse monitoramento, prevenir qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de violência que possa ocorrer. E também reforçar aí o cuidado com os alunos que eles tiveram, né? Era uma semana de prova, então, eles adiaram essas provas para que ninguém fique prejudicado. Ele disse aí que apenas 30% dos alunos foram às aulas hoje com medo. Os pais, com razão, com medo, não deixaram seus filhos frequentarem as escolas, mas aí a informação que chega é para acalmar, né, para não diminuir essa sensação de pânico, né, que as pessoas que os pais estavam tendo aí diante das mensagens realmente preocupantes. Tá certo. E aproveitando já neste assunto, vamos conversar com o prefeito de Piuí, doutor Paulo. Prefeito, a semana passada tivemos aí essa tragédia na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e a partir disso acendeu, né, um sinal aí de alerta para todos os gestores públicos, prefeitos, governadores e até a União, no sentido de adotar medidas de prevenção contra possíveis ataques em escola. Aqui em Piuí, como que o senhor faz a leitura deste acontecimento em Blumenau? Lembrando que não se trata de um caso isolado, porque outras situações já ocorreram no Brasil e com um tempo assim curto. Como que o senhor tem avaliado essa questão? Olha, Edgar, quero primeiramente parabenizar nosso colega prefeito Giovânio, a Roseli, que está lá entrevistando ele, pela condução desse caso. Realmente é lamentável, é deplorável, né, que ponto que a espécie humana pode chegar de cometer um tipo de crime dessa envergadura contra pessoas indefesas no ambiente escolar que é totalmente voltado para outros objetivos e não a prática de um crime, né? Então, nós aqui em Piuí ficamos muito consternados. Estive conversando com a Vanilda, que é a nossa secretária de Educação, pedi a Vanilda se até o presente momento aqui da nossa entrevista, se teve alguma orientação da nossa regional de educação que fica em paz. Então, até o presente momento, não tem nada oficial de posicionamento do Estado perante aos municípios, alguma normativa, algum tipo de reunião para essas tratativas especificamente. Mas nós tivemos uma feliz notícia hoje pela manhã e com quem eu quero agradecer muito é que em primeira mão na Andoeste é a Polícia Militar de Piuí. Elas já iniciaram, até por uma iniciativa própria da corporação da Polícia Militar, o batalhão aqui de Piuí, visitas nas nossas escolas. Tanto as escolas estaduais como algumas municipais já foram visitadas hoje pelo efetivo do batalhão da nossa Polícia Militar. conversando ali com os alunos, com o nosso corpo pedagógico, a fim de orientação, informação do número, do chamado da polícia, ficar atentos a algumas características de atos suspeitos que possam vir a acontecer. E eu quero programar, juntamente com a Evanilda, algumas estratégias a serem seguidas, copiando modelos de outras cidades de sucesso. É um fato novo, foi um fato não isolado, como você mesmo disse. Nós tivemos um ataque recente em São Paulo contra uma professora, que infelizmente veio a óbito, e agora esse fato contra as crianças em Blumenau. Mas observar quais as estratégias positivas que vão ser adotadas e analisar se nós podemos implementar essas estratégias aqui em Piuí. É interessante, até a Evanilda mesmo me fez esse esclarecimento, hoje já em Piuí, quando os alunos chegam, tanto nos CEMEIs quanto nas escolas municipais, já são recebidos por um profissional do setor de educação. Então esse profissional sempre é o mesmo que está ali na porta da escola, então ele já tem uma identificação com os pais ou com o responsável daquele aluno. A entrega do aluno também segue esse mesmo princípio. Então quem vai sem buscar o pai ou a mãe, se for alguma pessoa diferente, esse aluno não vai ser entregue, até que com o contato de um responsável seja feito. E também, eu já tinha observado isso, mas não tinha me atentado até esses fatos que aconteceram agora. Pode perceber que após o período da entrada dos alunos no Recin, todos os portões, tanto do CEMEIs quanto das creches, são fechados. Então uma pessoa que chega num período ali fora daquele período de rotina de entrega ou saída dos alunos, ele para conseguir acessar a escola, ele tem que se identificar através de um interfone ou bater uma campainha para que a diretora, vice-diretora ou algum responsável da escola possa, assim, conversar com eles. Já é uma medida de segurança feita até antes, né, pela nossa Secretaria de Educação. Creio que não é que vai impedir algum delito, se algum delinquente for fazer algum delito, como aconteceu em Blumenau, ele pulou o muro, né, e praticou essa atrocidade. Mas nós estamos abertos a dialogar com a nossa população, tentar tranquilizar a nossa população. É mais um problema, conforme o prefeito Giovanni acabou de falar, que não somente Piuí, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né, nós temos casos frequentes nos Estados Unidos, de alunos que entram armados, atiram contra colegas, né, dentro da sala de aula. É mais um assunto polêmico e que nós temos que dar uma atenção devida. Nós, que somos pais, no caso, eu que sou pai, imagino o meu filho, que possa estar aí, pensamos que está num ambiente inseguro e de uma hora pra outra surge algum assassino que possa cometer um ato tão deplorável como esse. Paulo. Ô prefeito, eu gostaria de bater na tecla de atendimento psicológico, né, a gente tem visto, né, várias doenças, vários transtornos mentais aí nos últimos anos. Eu gostaria de saber como que é aqui, como que funciona, né, na rede de ensino municipal. Há esse acompanhamento psicológico, como que esse profissional identifica, né, o aluno que precisa desse acompanhamento e como que isso se dá? Olha, nós, nas nossas redes de ensino, atualmente, nós temos mais de 3 mil alunos matriculados. No início da gestão, nós estávamos com 2.500 alunos, esse número foi crescendo, com a inauguração da nova escola, aumentou ainda mais o número de alunos, isso é uma questão de lógica. Então, 3.050, 3.100 alunos matriculados. Quem fica ligado diretamente com o aluno, logicamente, é a professora. À medida que a professora avalia alguma necessidade de algum atendimento especializado para algum tipo de aluno, ele é direcionado para a nossa rede. Tanto a rede de saúde, por exemplo, um atendimento psiquiátrico, mas nós temos também no corpo técnico da Secretaria de Educação, dois psicólogos que fazem o atendimento dos alunos, que, por ventura, vejam que tenham necessidade dos mais diversos transtornos possíveis de uma pessoa possa ter. Eu observo, isso nem dados como prefeito, até como médico e por estar também na prefeitura, um número crescente das doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, as doenças psiquiátricas. Isso nos preocupa muito. Nós tivemos agora um episódio que foi noticiado aqui pelo Onda Oeste, que eu acho que é até interessante a gente tocar nesse ponto também das professoras assistentes, da questão do professoras apoios, que deu uma repercussão bem grande aqui na comunidade piuiense. Esse número era muito crescente dos alunos que necessitam de um atendimento especializado. Nós, na medida do possível, com os nossos recursos que nós temos, tanto o verbo de educação quanto os recursos próprios, nós temos tentado dar conta desse recado e oferecer tudo o que há de melhor para um aluno dentro de uma sala de aula para que ele possa aprender e ali formar a sua personalidade e o seu futuro. Prefeito, nós temos duas situações que devem ser levadas em consideração. A seguinte discussão, nós temos aí a questão do fato de haver a pessoa de invadir uma escola ou de um próprio aluno ali dentro da escola. Aí a questão de estrutura, que seja colocado um segurança na porta da escola, que seja reforçada a segurança, uma série de ações que podem ser feitas. Mas nós temos um outro agravante que é o que aconteceu em Pimenta hoje, a chamada rede social. A notícia falsa, o pânico, algum engraçadinho que quer fazer uma piadinha na cidade e causa pânico nos pais. A propósito, minha solidariedade ao senhor, que foi vítima de uma fake news recentemente, no dia 1º de abril, e foi uma brincadeira de muito mau gosto, que colocou uma foto de um carro com os vidros quebrados e dizendo que acidente próximo a Divinópolis com o prefeito de Piuí e vereadores e havia uma morte. Isso causa pânico, causa um desconforto muito grande nas pessoas, nas famílias. E como lidar com isso do ponto de vista de rede social? Um plano de contingência de que se uma notícia dessa for publicada, de que modo que a Secretaria de Educação, a Prefeitura, poderia tranquilizar e agir rapidamente para conter isso? Edgar, realmente é muito lamentável situações que nós enfrentamos no dia a dia. Eu acho que o primeiro de tudo é nós estarmos bem intencionados no nosso propósito de estar na Prefeitura, sem demagogia nenhuma, contar com meios de comunicações sérios, como essa entrevista que está sendo feita pelo Andoeste, levar o que é verdade para a nossa população e contar com o apoio dos mais diversos órgãos, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, fazer o que foi feito hoje em Pimenta. É uma fake news que nós torcemos para que seja uma fake news e na maior celeridade possível, o prefeito Giovanni já atuou, contactando a rede de polícias, a rede de segurança como um todo, para esclarecer na mão de quem é competente para que se esclareça e as medidas cabíveis sejam tomadas. Essa é uma situação muito triste que nós esperamos que as pessoas tenham consciência disso que elas estão fazendo, não replicar mensagens falsas, mensagens que podem agredir e mudar a rotina de outras pessoas. Imagina em Pimenta hoje quantos alunos deixaram de frequentar a aula, quantas mães ou pais que deixaram de ir para o serviço porque não pode deixar o aluno na creche por insegurança e aí teve que ficar cuidando dessa criança e assim faltou do serviço. Então é uma cascata de efeitos negativos. O que eu proponho fazer, inclusive hoje já comecei com a Vanilda, estou sendo aqui até repetitivo, mas aproveitar a audiência do Oeste, é uma reunião com todo o corpo técnico, o conselho do setor de educação para nós traçarmos estratégias juntos e que essas estratégias sejam efetivas e nos basearmos sim, copiar mesmo a palavra essa em êxitos positivos de outros municípios, outros estados que nós possamos implementar aqui. Eu tenho uma forma de agir que assim, eu nunca vou agir pelo ímpeto. Então eu já recebi mensagem de um colega que colocou que tem que ser instaladas portas de detectores de metal nas escolas, colocar segurança, colocar sistema de câmara. Eu observo que essas pessoas querem ajudar. O que nós temos que levar em consideração? O que é viável, o que não é viável? O que é eficaz, o que não é eficaz, o custo econômico que isso tem para os cofres da prefeitura e lógico que nós vamos baseado em tudo isso, no levantamento de dados, ver o que é mais efetivo para que nós possamos tornar realidade aqui no nosso município. Graças a Deus, até o presente momento no município de Piuí. Nós temos um corpo técnico muito atuante na Secretaria de Educação, assim como os demais órgãos de pessoas que cuidam especificamente das escolas, das creches, das merendas. Então um corpo técnico muito unido e que trabalham na Secretaria a várias gestões. Então isso é bom, Edgar, porque elas conhecem a grande maioria dos alunos que frequentam a nossa rede municipal. Então tem uma interação muito próxima com os pais, com os responsáveis desses alunos e sabem os perfis, as características de cada um e lógico, ao ficar atento de alguma coisa suspeita, nós comunicaremos aos órgãos competentes de polícia para que a devida atenção seja dada. Agora o poder está na mão do cidadão, prefeito. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, se acontecer uma situação dessa em Piuí, alguém quer fazer uma brincadeira de muito mau gosto como a gente espera que seja acontecendo em Pimenta. A pessoa cria um banner, uma informação e começa a disseminar isso para as pessoas. Então quem recebe tem que cortar isso, não passar para frente sem antes checar nas fontes oficiais. Liga para a polícia, liga para a prefeitura, secretário de educação, liga aqui na rádio. Porque se a gente for compartilhando isso com medo de ser verdade também, pode causar esse pânico muito grande. Então tem o bom senso de procurar a informação se é verdade. Talvez apazigo isso antes de lastrar. Com certeza. Procurar informação de qualidade. Eu costumo brincar desde a época de consultório mesmo, quando eu estava mais atuante, antes de estar na prefeitura, que as pessoas estão morrendo pouco a pouco, um pouco de rede social. O imediatismo, a ansiedade, a depressão. Falta muito assim, um amadurecimento, uma inteligência emocional. Tem vários livros sobre isso para a nossa população como um todo. Não somente Piuí, mas eu vejo que é nível de mundo. E isso traz uma sociedade doente do ponto de vista psicológico. E é o que essas pessoas realmente estão doentes, disseminando coisas dessa natureza que podem impactar negativamente na vida de milhares e milhares de pessoas, como aconteceu hoje no município de Pimenta. Sem contar, Edgar, que ali o prefeito tem várias e várias demandas para resolver no município. Todas elas importantes. E às vezes ele tem que ficar lidando com fatos inverídicos e dando atenção para esses fatos e o município às vezes fica parado em coisas muito mais importantes que ele poderia estar dando atenção para o crescimento do seu município.